Eu estou aqui para dizer para vocês que nós acabamos de sair da 2ª Convenção Nacional da Livre de Saúde, ela foi dirigida pelo professor Leonardo Lopes e eu gostaria inclusive de agradecê-lo e de parabenizá-lo pela condução do evento. Ele foi muito sincero, foi franco, falou as palavras na hora certa, eu gostei muito. Eu tenho certeza que esse treinamento feito pelo professor foi muito bom para nós, nossos franqueados vão colher bastante fruto, esse ano de 2018 promete bastante, a marca está crescendo e a gente, estou passando aqui na verdade para agradecer, professor, muito obrigado, fica aí um abração para o professor.